Louquinhas, com potência, quem corta é nós, quem recebe é elas Uma garrafa do lado e o cão deitado É o sintoma de um homem abandonado Bebo aero gastando todo o dinheiro Sua mulher foi embora com o carroceiro Não deu amor, mas por amor você foi trocado Na calçada, desiludido, pago aero, olhos para além Não adianta ter dinheiro em carro, manter status, mas ela não tem ninguém Quem paga o prato é o coração, ficou zoando, mas ficou zoado Virou depósito de tristeza e drama E o seu dono com a cara na gana Pagando preço por não ter amado Uma garrafa do lado e o cão deitado É o sintoma de um homem abandonado Bebo aero gastando todo o dinheiro Sua mulher foi embora com o carroceiro Não deu amor, mas por amor você foi trocado Quem importa é nós, quem recebe é elas Louquinhas ou potência Na calçada, desiludido, pago aero, olhos para além Não adianta ter dinheiro em carro, manter status, mas ela não tem ninguém Quem paga o prato é o coração, ficou zoando, mas ficou zoado Virou depósito de tristeza e drama E o seu dono com a cara na gana Pagando preço por não ter amado Uma garrafa do lado e o cão deitado É o sintoma de um homem abandonado Bebo aero gastando todo o dinheiro Sua mulher foi embora com o carroceiro Não deu amor, mas por amor você foi trocado Uma garrafa do lado e o cão deitado É o sintoma de um homem abandonado Bebo aero gastando todo o dinheiro Sua mulher foi embora com o carroceiro Não deu amor, mas por amor você foi trocado Não deu amor, mas por amor você foi trocado Não deu amor, mas por amor você foi trocado